Como criar um mapa mental no Canva? Meu nome é Thayna Couto e aqui no meu canal eu gravo vários tutoriais sobre o Canva, então se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba epifania mkt. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Eu vou ensinar pra vocês três formas diferentes de você criar um mapa mental no Canva. Eu vou fazer pelo computador, mas se você quiser, você pode fazer pelo celular que dá certo também. E bom, já estou aqui no site do Canva, canva.com, e a primeira forma que eu vou ensinar pra vocês é utilizando um template do próprio Canva. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em criar um design e aqui em buscar você vai escrever mapa mental. Ó, prontinho, aparece essa opção aqui pra gente, é só selecionar essa opção que o Canva já abre esse arquivo aqui em branco. E como vocês podem ver, ó, aqui do lado, em design, tem vários mapas mentais diferentes, que é só você selecionar o que você mais gosta, o modelo que você acha mais parecido com o que você quer utilizar. Lembrando que tem modelos pagos e tem modelos gratuitos. Os modelos pagos vão estar com essa coroinha aqui, tá? Então são modelos Pro, pra quem é assinante do Canva Pro. Inclusive, se você não é assinante, tem um link na descrição desse vídeo pra você se tornar e você ainda ganha 30 dias pra utilizar o Canva de maneira gratuita. Então clica no link pra você conferir. Agora, se por algum motivo você quiser continuar com o Canva gratuito, tem vários modelos gratuitos que são super legais também. Vou clicar aqui em alguns pra poder mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é um mapa legal bem diferentão, né? Que você pode utilizar aí pra fazer alguma apresentação de slide, pra fazer alguma apresentação da escola, faculdade, enfim. É um modelo bem legal, bem bonitinho. Tudo vai depender do contexto onde você vai colocar o seu mapa mental. Mas tem vários outros modelos bem interessantes, inclusive tem alguns mais clássicos, ó. Tem esse daqui também, que é bem bonitinho. E você consegue fazer todas as alterações que você quiser. Mudar as cores, mudar o texto. Deixa eu selecionar um aqui pra poder mostrar pra vocês. Ó, esse modelo aqui, que é um modelo mais comum. Deixa eu dar um zoom pra poder mostrar pra vocês. Ó, eu posso clicar aqui no texto, escrever o que eu quiser. Por exemplo, mapa mental da Tainá. Eu consigo mudar a fonte. Então, está com essa fonte aqui. Se eu quiser colocar alguma outra fonte, eu posso colocar. Ó, essa fonte aqui, eu gosto muito dela. Ligue Espartam. Poderia trocar. Ó, vou diminuir aqui o tamanho do texto. Posso aumentar a largura. Então, eu consigo fazer as alterações que eu quiser. Consigo mudar as cores também. Ó, vou apertar aqui pra alterar tudo. Então, todas as fontes vão ficar agora com essa fonte nova que eu coloquei. Que é a Ligue Espartam. E aí, eu vou substituindo, né? O texto que está aqui pelo que eu quero escrever. Posso mudar as cores. Então, ao invés de verde, posso colocar aqui o meu tom de roxo. Ó, vou alterar tudo que for verde pra roxo. Tudo que for laranja, vou colocar rosa. Então, eu consigo fazer essas alterações e montar o meu mapa mental. Só que aqui não fica assim, né, gente? Um mapa mental onde eu consigo colocar muitas coisas. É um template que eu vou fazendo aqui algumas adaptações. São templates muito bonitos que você pode utilizar, não tem problema nenhum. Porém, não é a forma ideal de você criar um mapa mental, digamos assim. Tem outras formas no Canva que são muito mais profissionais. E eu vou mostrar pra vocês agora. Só que eu quis mostrar essa daqui porque é uma opção legal, é uma opção simples e muito fácil de fazer. E você tem acesso a modelos muito bonitos de mapas mentais. Então, é bem interessante você utilizar o Canva pra poder dar uma olhada nesses templates. Porém, agora eu vou mostrar pra vocês uma outra forma, tá? Então, voltei aqui na página inicial do Canva. E a segunda forma de criar um mapa mental é você clicando aqui em criar um design e selecionando essa opção de quadro branco. Então, você vai clicar aqui nessa opção. Se não estiver aparecendo pra você, você pode pesquisar, tá? Por quadro branco. Que dá super certo também, não tem nenhum problema. Ó, mas é esse arquivo aqui. E esse é um quadro branco infinito que a gente consegue colocar diversas e diversas coisas no Canva, tá? A gente consegue colocar bastante conteúdo e é bem interessante. Pra você fazer um mapa mental aqui, em modelos mesmo, você vai pesquisar por Mind Map. É melhor você pesquisar em inglês que o resultado vai ser um pouco melhor. E ele já tem outros modelos, ó, de mapas mentais. Só que aqui a gente vai conseguir acrescentar mais coisas no mapa. Então, ó, por exemplo, tem esse modelo aqui que inclusive é um modelo gratuito. É um mapa bem grande, como vocês podem ver. Deixa eu dar um zoom pra vocês conseguirem, ó, visualizar melhor. Mas é um mapa que tem bastante coisa e a gente consegue adicionar outras coisas. Por exemplo, ó, eu quero adicionar um quadrado aqui. É só clicar nessa setinha pro lado que ele adiciona um novo quadrado. Ó, eu quero acrescentar um outro quadrado aqui embaixo. Aí você clica nessa setinha pra baixo. Então, você vai conseguindo criar um mapa mental muito melhor, muito mais completo. Diferente do template, né? Que já é um template pronto e você não tem tantas opções de alteração. Você vai apenas mudar as cores, as fontes, o texto, enfim. Essa opção aqui é uma opção bem legal, uma opção bem profissional e que funciona mesmo como um mapa mental que você vai utilizar pra poder escrever o que você quiser. E assim como nos templates, aqui você também consegue alterar o texto, alterar as cores. Então, por exemplo, se eu quiser escrever aqui um texto. Vídeo no YouTube. Poderia escrever. Coloquei aqui um texto aleatório. Ó, posso mudar a fonte também. Então, vou colocar aqui, ó, a Liga Esparta novamente. Posso aumentar o tamanho da fonte. Vou mexer aqui no espaçamento entre linhas. Ó, prontinho. Tá centralizado. Outra coisa legal também. Eu consigo alterar a forma. Então, aqui tá um quadrado. Quando eu clico aqui em forma, eu posso alterar, ó, pra um quadrado com a borda arredondada. Posso alterar pra um círculo, pra um triângulo. Tá vendo, ó? Tem várias opções que eu posso utilizar nesse meu mapa mental. Então, ele é bem mais completo e você consegue fazer muitas alterações legais, alterações interessantes. Tá? Então, por exemplo, vou deixar esse quadrado aqui com a borda arredondada. Vou vir aqui no estilo da borda. Vou aumentar o arredondamento. Ó, prontinho. Posso mudar a cor também. Então, vou colocar aqui um tom de roxo mais escuro. E o meu texto aqui, eu vou colocar na cor branca. Ó, prontinho. Então, eu consigo fazer essas alterações aqui na seta também, ó. Eu posso mudar a minha seta. Tem vários modelos de setas diferentes que eu posso colocar. Posso mudar a cor da seta também, ó. Qualquer cor que eu quiser, eu consigo inserir aqui. Consigo mexer na espessura, se eu quero uma seta grossa, uma seta mais fininha. Tá? Então, é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Opa, do outro lado. Vou colocar essa seta mesmo que tava. Mas eu consigo fazer as alterações que eu quiser. E eu vou mexendo aqui no meu mapa mental. Ó, mapa mental. E é só eu escrever o que eu achar pertinente, o que eu quiser. Enfim. É muito simples de fazer. E você consegue acrescentar vários quadradinhos aqui, né? No seu mapa. Consegue escrever todas as suas ideias. Então, essa é uma opção muito simples, muito legal. Utilizando esse quadro branco do Canva. E pra salvar, gente, é muito simples. É só clicar aqui em compartilhar. Baixar. E aí, você vai baixar com o PNG mesmo, tá? Então, você clica em baixar novamente. Que o Canva já vai fazer o download do seu arquivo. E ele vai pegar apenas a parte onde você colocou o seu mapa mental. Onde você inseriu o conteúdo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Prontinho, ó. Como vocês podem ver, ele salvou aqui o meu mapa mental. Em um tamanho que eu consigo inserir em slide, em vídeo, enfim. Então, é bem legal. É bem fácil de fazer. E pra finalizar, eu quero mostrar pra vocês como criar um mapa mental do zero. Que também dá pra fazer isso no Canva, ok? Então, vou voltar aqui na tela inicial do Canva. Vou clicar novamente em criar um design. Vou vir aqui em tamanho personalizado. E eu vou colocar 1920 de largura e 1080 de altura. Que é o tamanho padrão que a gente utiliza pra poder fazer algum slide, algum vídeo. Vou apertar aqui criar novo design. E, ó. Prontinho, abriu essa tela em branco pra mim. Agora, você vai utilizar a sua criatividade, tá? No meu caso, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em elementos. Em linhas e formas, eu vou selecionar esse quadrado aqui, ó. Então, clico em cima dele. Aí, eu posso aumentar a largura. Diminuir um pouquinho a altura. Vou centralizar ele aqui. Vou vir em estilo da borda e vou arredondar. Pra poder deixar ele mais arredondadinho, ó. Ficou bem bonito. E o que que eu faço agora pra poder transformar isso daqui em um mapa mental? Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos, ó. Aqui em mais. E vou selecionar essa opção de ativar fluxo rápido. Quando eu clico aqui, começa a aparecer aquelas setas que vocês já viram no outro mapa mental que eu mostrei. Então, ó. Quando eu clico aqui na seta, ele já cria um mapa mental automaticamente. Ó. Como vocês podem ver, ele duplicou aqui o formato que eu acabei de criar. Que é esse retângulo. E eu consigo, gente, alterar esse formato, tá? Ó. Eu posso diminuir. Colocar onde eu quiser. Tô criando aqui o meu mapa mental. Ó. Posso também deixar aqui. Alterar a forma. Então, se eu quiser, eu posso colocar aqui, ó. Esse quadrado. Vou colocar, inclusive, uma borda. Vou vir aqui em cor da borda. Vou colocar a borda roxa. E aqui em cor, eu vou tirar o preenchimento. Ó. Prontinho. Eu posso criar um mapa mental assim. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Vou colocar cinco. Vou deixar mais fininha. Ó. Poderia criar o meu mapa mental. E eu posso criar quantas ramificações eu quiser, digamos assim. Deixa eu diminuir aqui o tamanho pra vocês verem melhor, ó. Então, aqui, por exemplo, ó. Eu consigo adicionar mais um igual. Deixa eu arrastar aqui pro lado. Pra vocês conseguirem visualizar tudo, ó. Eu vou mexendo no meu mapa mental. E vou fazendo do jeito que eu acho que vai ficar legal, que vai ficar interessante. Ó. Posso adicionar mais um aqui. Aí eu vou repetindo o mesmo processo. Vou criando aqui o meu mapa com todas as ramificações que eu quiser. Tá? Então, é muito simples de fazer. É muito fácil. Deixa eu colocar aqui a borda. Que eu vou deixar do mesmo jeito que tá lá em cima. Que eu acho que vai ficar mais bonito, né? Vou tirar o arredondamento, ó. Prontinho. Eu consigo criar o meu mapa. Posso vir aqui em texto, inserir um título. Aí eu vou escrever mapa mental. Ó. Vou diminuir aqui o tamanho. Vou colocar aqui. E vou colocar na cor branca. Ó. Pronto. Então, eu consigo criar o mapa do jeitinho que eu quiser. Eu posso adicionar um quadrado aqui em cima. Posso adicionar um aqui embaixo. Posso adicionar um do outro lado. E eu posso criar quantas ramificações eu quiser. Ó. Se eu quiser criar uma ramificação aqui em cima. Ó. Eu quero criar aqui embaixo. Então, você vai fazer o seu mapa do jeito que você preferir. Do jeito que você acha mais bonito. E é muito fácil. É muito simples de fazer. Ó. Perfeito. Deixa eu excluir esse daqui. Que não ficou tão legal. Mas, ó. Eu posso até excluir esse setinho aqui também. Enfim. E eu posso inserir aqui mais títulos. E continuar escrevendo o conteúdo do meu mapa. Ó. Eu posso colocar aqui. Na cor que eu quiser. Na fonte que eu quiser. Então, você consegue criar o seu mapa mental do zero. Ativando esse fluxo do Canva. Aqui ficou meio bagunçado, né? Mas é que eu quis mostrar pra vocês. Que dá pra poder fazer esse mapa mental. Mas você consegue ajustar do jeito que você preferir. Você pode excluir aquilo que você não vai usar. Ó. E aí, você vai criando o seu mapa do jeito que você achar melhor. Com o conteúdo que você quiser. Pode usar a sua criatividade mesmo. Ó. Vou adicionar mais um aqui embaixo. E vou fazendo o meu mapa. De um jeito muito simples. Muito rápido. Utilizando o Canva de maneira gratuita. Você não precisa utilizar o Canva Pro pra conseguir fazer o seu mapa mental. E eu fui ajustando aqui bem rapidinho. Só pra vocês verem como que dá pra você criar o seu mapa. Agora ficou mais certinho. Ficou mais bonito. Mas você vai ajustando aí do jeito que você preferir. Pra deixar ao seu gosto, tá? E ó. E ó. Basicamente é isso. Pra salvar. Você vai clicar em compartilhar. Baixar. E vai baixar como PNG também. Pra poder baixar em alta qualidade. Não tem muito segredo. E eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários desse vídeo. Que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Um grande beijo.